Em uma entrevista recente, o ator Andrew Garfield se esquivou de uma pergunta sobre a terceira parte de O Espetacular Homem-Aranha de uma forma hilária. Spider-Man No Way Home fez com que o público redescobrisse o seu amor sobre o Homem-Aranha de Andrew Garfield. E isso vem despertando novos rumores de que o O Espetacular Homem-Aranha 3 pode eventualmente ser feito. Durante uma entrevista no Tapete Vermelho com The Hollywood Reporter, Garfield se esquivou magistralmente de uma pergunta que tinha interesse sobre a terceira parte do Espetacular Homem-Aranha. O ator foi questionado sobre atualizações de uma possível terceira entrada em sua franquia. Infelizmente, Garfield respondeu que não tem notícias para compartilhar e reconheceu que sua resposta pode não ter muito peso com o público. Isso depois de seu esforço prolongado para mentir sobre seu envolvimento em No Way Home. E isso mesmo depois dos vazamentos que aconteceram no set de filmagens. Garfield duvida que alguém leve a sério qualquer coisa que ele diga novamente. Ninguém vai acreditar em nada do que eu disser nunca mais, mas isso é problema meu, disse ele.